Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Primeiramente, vamos aí se inscrevendo no canal, deixando aquele like bacana, para que a gente possa começar mais um grande jogo aqui no nosso canal. Venha ser um trabalhador junto com a gente. É no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Claudinho versus Filipinho, os dois com uma mão, série de 5 mil, quem faz 7. Bom jogo para você que está nos acompanhando e deixa aquele like bacana aí. Valeu? Um forte abraço. É do Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. É do Trabalho Bilhar. Abraением. É do Trabalho Bilhar. É do Trabalho Bilhar. Lá que vem praia alguém. É do Trabalho Bilhar. Agora que será aqui no lado, que é esse? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Ah, primaria, tô chegando. E aí, e aí? 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 E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí Uns Obrigado. 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 Nem aqui cê canta. Mas já veio aqui e bateu em você. Imagine lá. Saiu sem o do pedágio, sem o do hotel. Ficou só pela estia. Ficou só pela estia lá em Limeira, seu pelado. Ficou só pela estia. Saiu com o do pedágio. Ficou só pela estia. Ficou só pela estia. Ficou só pela estia. Ficou só pela estia lá no fundo. Ficou só pela estia. Feito com o do pedágio. Saiu com o do pedágio. Ficou só pela estia. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Eu sei, mas o Sogato com as bolas dele é o que eu quero. Obrigado. 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 E eu sou da minha segunda da Copa de Ásia touching. O barco dele está jogando aqui. Vai com a risada aqui. E mas ele pode dar uma cara, o carro é feio. Não me esqueço, eu não vou ser com medo. É um acessor que eles têm com medo. O que é isso? 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 O que é isso?